Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui com o Ken. Oi pessoal! E vamos fazer uma competição de dança. Quem vai ser o melhor? Eu, é claro! Rezibido! Eu só digo a verdade. Então vai lá Ken, dança! Você quem tá pedindo, hein! Eu, é claro! 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 Olé, 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 olé Quando eu digo go, quando eu digo diva We'll pick it low, let's lose control Quando eu digo go, we'll get it louder Let's make it go, let's lose control Siete o ritmo! I'm a leader, I'm a leader I wanna see ya, I wanna see ya I'm a leader, I'm a leader I wanna see ya, I wanna see ya I'm a leader, I'm a leader I wanna see ya, I wanna see ya I wanna see ya, I wanna see ya Impressionante, Barbie. Agora eu não sei quem ganhou. Verdade. Essa competição tá sendo meio difícil. Quer saber? Você foi incrível, então você ganhou. Não, seus passos de dança foram muito melhores. Não, Barbie. Você quem foi melhor. E que tal deixarmos como um empate e os nossos telespectadores resolverem? Verdade. Na sua opinião, quem ganhou? Deixe aqui embaixo nos comentários. Barbie, o que acha de fecharmos isso com chave de ouro? Com a nossa dança? Claro. O que mais seria? Claro, então vamos lá. Ecstasy Sour tea This is how pleasure feels It's already so intense I know when you kiss my lips Can we both unfold? Take this to another level I will never judge you for Things you do behind these doors So if you wanna buy one tonight That's okay with me Now's the time to ease your stress Whatever makes you feel best If you wanna buy one tonight That's okay with me It feels better when we're like this When we're like this Stoned and high Não importa quem ganhou ou perdeu Mas o importante é que nos divertimos muito Com toda certeza Mas eu ganhei que eu sei, hein? Ai, Ken Escrevam aqui embaixo Ken é o vencedor Não, escrevam Barbie é vencedora Vem aqui, Barbie Você foi incrível Ah, você também Mas enfim Não deixe de deixar aqui embaixo Seu joinha E compartilhar com seus amigos Eu espero vocês no próximo vlog Peace